Olá, meu nome é Juliana Mussel, eu dou aula de luta, mais precisamente de Muay Thai. As aulas de Muay Thai são muito aeróbicas, divertidas, a gente trabalha a parte bastante superior, braços, muito abdômen, perna, aquela suadeira para dar um nocaute no estresse do dia a dia. Bora treinar comigo? Transcrição e Legendas Pedro Negri